3, 2, 1. Olá Marina, muito boa noite. Vemos novamente com informações da área da segurança pública. E para começar, vamos de imediato para um grave acidente na RS-126 que deixa uma pessoa morta. Um grave acidente que foi registrado no início da tarde desta segunda-feira entre um bitrem com placas de chapada e um celta com placas de Caxias do Sul causou a morte de uma pessoa. O trânsito estava lento no local e o trânsito ficou lento no local. E também carreta que transportava vinho pega fogo após tombar. Por volta de meio dia e meia desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal de Vacaria atendeu um acidente na BR-285 próximo ao rio Saltinho, trecho de muitos capões. Onde uma carreta que estava carregada de vinho tombou. Logo em seguida, a mesma incendiou. O corpo de bombeiros esteve no local para conter as chamas. O condutor teve ferimentos leves. E também informações da Brigada Militar. A Brigada Militar, na noite deste sábado, foi realizada uma barreira policial no módulo da brigada, sendo abordados aproximadamente 30 veículos. Foram confeccionados dois BO pelo artigo 310 do CTB por permitir pessoa não habilitada. Também teve nove autos de infração de trânsito, além de três recolhimentos de veículos. A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de lesão corporal também no bairro Medianeira. Após informações de que o indivíduo teria agredido um outro com facadas, a guardiação se deslocou até o local onde teria ocorrido o fato. Neste, foram visualizados autor e vítima, sendo dada a voz de prisão ao autor, que possuía em uma de suas mãos a arma do crime, uma faca de cozinha da cor azul. A vítima foi socorrida pela SAMU e encaminhada até o Hospital São Paulo, onde foi medicado e liberado. E também na noite deste sábado, mas um pouco mais cedo, às 22h15, relata um cidadão do município de Biraiaras, que saiu de Lago Vermelho em direção à Biraiaras, por volta das 22h15, e na BR-285, nas proximidades do Parreiral, aproximaram-se do veículo um Palio Wicked de cor preta e um outro veículo, onde os dois veículos tentaram forçar a vítima a parar o seu carro. Pensando que seria um roubo, não parou. E ao chegar no trevo de caseiros, efetou ligação ao 190, informando do fato. Sendo orientado a permanecer no centro da cidade de caseiros, local em que a guarnição fez contato com a vítima, e foram realizadas buscas e não foram encontrados os veículos relatados. Também, a Brigada Militar deslocou-se até o bairro Medianeira para atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo, sendo que um veículo não identificado passou pelo bairro efetuando disparos. Contudo, não foi localizado. E também, durante patrulhamento pela avenida Júlio Vanzin, foi abordado um veículo Toyota Corolla de couro prata, sendo constatado que o condutor possuía PPD ou CNH, sendo autuado e liberado após apresentar os documentos legais. E também, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente em vacaria com vítima fatal, uma saída de pista com um capotamento no quilômetro 133, na 285. O condutor, de um Vectra com placas de vacaria, o acidente ocorreu por volta das 19h40, e a vítima de 66 anos, Paulo Adelar Nunes Moreira, foi atendido pelo SAMU, mas veio a óbito. Essas são as informações e resumo do final de semana da área da segurança pública. A gente volta a qualquer momento, tanto na Lagoa FM, quanto na Lagoa TV. Tenham todos uma ótima noite.